Na São Paulo, em Europa, decide ou suspende a utilização da vacina AstraZeneca, também desconfia muito a coagulação sanguínea, que é o Bicuandara e a região de Indonésia, a comunidade de Barak, Maxentitao. Mas, antes, a Organização Mundial de Saúde declara a ONACATAC efetiva a irreligação da vacina AstraZeneca. Também, o governo do Timor-Leste continua a aceitar a AstraZeneca, no líder órgão tolo, Rane Sansefi Governo, presidente do Tribunal de Recursos, no presidente do Parlamento Nacional, simulou a primeira dose e agora um hito fulain dané. Tiro-lou-lós, Dom Virgílio do Carmo da Silva, SDV, mas simo vacina e agora um refere, mas ela consegue também a condição de saúde. Mas que no NER, se vispo russo da população, a to simo vacina AstraZeneca, também retém a certificação russo e Organização Mundial de Saúde no dar vacina à emergência contra a Covid-19. A minha presença é o apoio da iniciativa do governo União, na situação de saúde e por exemplo, como se vai mudar o mesmo. A minha presença é o que o governo do Brasil, e por exemplo, a gente tem muita liberdade de saúde, e por exemplo, o governo do Brasil, a gente vai fazer isso que as famílias das famílias, quando a gente tem que fazer o dilema, a gente vai fazer o problema do Brasil, quando a gente tem que fazer o problema devem ter a AstraZeneca. Mas também, o que eu disse é que as Nações Unidas, eles foram colocados na declaração da polêmica da União Europeia, e eles foram colocados na resposta. Eles foram colocados acusações, e não foram colocados. Eles não foram colocados, mas não foram colocados. E o governo, nós temos consulta ali, a organização em si, especialmente as Nações Unidas, apoiam e concretizam isso. O Timor-Leste resiste a uma caso positiva do Covid-19 desde fulano março de Nancoto, mas Beto agora foi uma vítima mortal da Natalino de Jesus, Delfim de Oliveira, GMN.